Essa é a sua rádio! Rádio Web Colares, Rádio Web Colares, bom dia! Estamos falando aqui da beira aqui do rio e da entrada de Colares, onde está acontecendo o primeiro desafio de verão 2022, né? Primeira etapa, trilha de rumos, a equipe trilhas e rumos. E vamos falar aqui com o coordenador de projetos aqui de esporte da Prefeitura Municipal de Colares e da Secretaria de Cultura, né? O Pedro Rogério. Pedro Rogério, bom dia! Obrigado por estar aqui. É uma organização, um evento feito por vocês, né? Para tentar motivar e alavancar mais o ciclismo e o esporte do município de Colares. Bom dia, bom dia, bom dia, Jézus! Bom dia, meus amigos da Rádio Web, né? É como você bem colocou, é o primeiro desafio de verão da equipe trilha de rumos, exatamente com a Secretel, né? E apoio total da Prefeitura Municipal de Colares, né? Da Prefeitura Maria Lucimati, agradece muito, né? E estamos aqui esperando o pessoal de dia de rumos aí de Belém que estão vindo, né? Estão chegando para cá para a gente sair nessa caminhada, nessaquela de bicicleta aí, né? Rumo a Colares, né? Então a gente está só aguardando o pessoal chegar para a gente sair rumo ao nosso município. Tá, escuta, então vai vir uma outra equipe também que vai se juntar aqui, né? No nosso portal aqui que nós estamos aqui, no porte da, na entrada de bolagem da ira, para seguir para a Colares, para ter, se juntar a equipe com o pessoal de colares que fossem de fora. Isso aí, é isso mesmo, Jefferson. A gente está só aguardando o pessoal chegar, né? Que já estão no deputado chegando aí para a gente partir rumo ao nosso município. A chegada vai ser lá na Orla, lá no palco, né? Na Praia do Rio Novo, onde vai ter apresentação de grupos favoritos, né? E vai ser uma coisa muito legal. Te convida já, desde já, a população, né? A se fazer presente lá para participar com mais um evento, né? Com relação ao esporte, né? O primeiro evento do verão de Colares 2022. Vai vir mais coisa por aí, né, Tio? Né, Pedro Rogério? Isso, com certeza, né, Jefferson? A gente está com uma programação extensa, né? Como a gente já passou para vocês, né? Então, essa é a primeira etapa, né? Do nosso verão Colares que vai estar acontecendo. Gente, estamos aqui ao vivo. Pedro e Rogério, obrigado. Vamos esperar aqui só a outra, a equipe 13 rumo chegar para se deslocar. São 8 km. 12 km? 12 km? 12 km. 12 km daqui até a cidade. Eu estou cansado só de imaginar nesses 12 km. Gente, estamos ao vivo aqui. Quem quiser participar, esperar agora lá na praia, né? Que vai ter a... O pessoal vai chegar, vamos se encontrar lá. E vai ter o evento lá, vai ter dança de... Vai ter carimbó, apresentação do boi, né? Do boi coração lá do Jussarateu e o carimbó do Jussarateu. Então, a gente convida a população em geral para se fazer presente lá com a gente nesse evento, né? Então, vai ter a recepção lá. Todo mundo está convidado para estar lá na praia do Rio Novo. Ao vivo aqui na beira, né? Com o atleta aqui, o ciclista Antônio Marcos. Antônio Marcos, uma iniciativa boa, né? Para você meditar, né? Ovo, físico. E era bom ter mais esse tipo de evento, né? Para vocês que gostam de pedalar. É, a Colares não tem ainda um grupo maior de pedal, né? O Álvaro até que criou aí, a gente tentou incentivar. Mas a gente está sentindo agora que agora vai, né? E essas programações da prefeitura, né? A gente teve o período da pandemia e a bicicleta foi um refúgio, né? Para a gente. E graças a Deus eu comecei nesse esporte. E estou me sentindo cada vez melhor na mente, na parte física. E espero que essa iniciativa da prefeitura, né? Continue no longo do verão aí. Tem também o apoio desse rapaz que veio aí, do Xande, né? Então, é um esporte muito bom, cara. Muito legal. E eu incentivo aquele que estiver assistindo a gente. Venha pedalar com a gente, né? Procure aí com essa bicicleta. Aí começa, você vai conversando um pouco, uns quilômetros. Depois você vai ganhando hit até chegar aqui. A gente começou assim, a gente já conseguia até fazer 60 quilômetros. E a gente vai assim, fazer o convite, né? Para as pessoas. E é muito bom estar aqui, senhoras de 67 anos aqui, né? Muito legal isso aí. Incentivo aí. E agradecer o apoio também da cobertura de vocês que estão sempre nos eventos aí da prefeitura. E agir bola para frente. Antônio Marcos, obrigado. Ciclista aqui já veterano um pouco de colagem. Obrigado. Estamos de volta aqui na sua Rádio Web Colares. Estamos ao vivo. São 9h16 aqui no Portal da Entrada. Queríamos agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, né? Que está dando também o apoio para a gente daqui. A pessoa da Rádio Web Colares. E vamos entrevistar mais uma ciclista aqui, né? De Colares. Menina, me diz uma coisa. A Maria Nilce, né? Maria Nilce. Maria Nilce. Menina, me diz uma coisa. Eu tenho 67 anos. 67 anos. Mas que vigor tu tem, né? Encarar 12 quilômetros. É um prazer, né? Participar. Ficar firme, forte. É homenagem àquele filho que deu a legô. Ele está me dando força. Aí eu vou chegar até lá. Vou ganhar uma base. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu estou com inveja de ti porque é 12 quilômetros. Eu não ando um. Eu não ando um quilômetro. E tu já andou 12 de bicicleta. É 12 quilômetros. E tu está com 67 anos. E tu está com esse vigor. Então, exatamente. Qual é a tua receita? Qual é o... A minha comida? É, ó. É muito caldo de peixe. Mas o peixe frito é a nossa comida. Feijão, arroz. Esse que é a força que dá pra nós. Pra ter esse pique todo, né? Graças a Deus, né? Ainda bom que tem barra. Tu migraste pra bicicleta. Jogava salão, né? Hein? Tu jogava salão. Jogava? Jogava salão. Jogava salão. Aí migraste pra bicicleta. Aí entrei pra bicicleta. Aí ela estava velhinha. Eu disse, peraí que eu vou já ajeitar ela. E mandei graças. Tô aqui, né? Ainda vou chegar lá. Olha, ainda vai voltar. Que coisa. Obrigado. Olha, saúde é a propa mente, né? Obrigado. É, um pouco a cabeça. É tudo. É tudo, não tem nenhum. Graças a Deus. Continue sempre assim, tá? Minha amada, obrigado. Tá? Bom retorno. Tá? O pessoal vai estar esperando lá. Obrigado. Esse são os... É o pessoal ciclista. Essa é a Marinha Simacha. Mas que coisa, né rapaz? 67 anos, tem um vigor de pedalar. E tá animado, né? O pessoal que veio de Colares só aguardando pra se encontrar com o pessoal que vem de Belém. E a gente tá aqui na... No portal aqui já esperando pra sair todo mundo daqui junto pra voltar e retornar pra Colares. São 12 quilômetros, pra quem não sabe, pedalando. Mas é claro, né? Eu vou de moto. Eu e eu... É um cinegrafista. Estamos de volta aqui na sua Rádio Web Colares. Né? Participando aqui, fazendo... Cobrindo o desafio de verão. Colares. Verão 2022 já com a equipe Trilhas e Rumos. Vamos falar com o vereador Vladimir Costa. Vladimir, é uma boa iniciativa, né? Do município, fazendo esses eventos, resgatando o esporte, o município, o ciclismo, principalmente, né? O que tá na tendência agora, é uma boa iniciativa, né? Precisa-se mais que iniciativa, né? Bom dia à Rádio Web, aos nossos ouvintes. Como sempre, vocês abrilhantando o nosso município nesse canal tão importante que é a divulgação do que é bom ou ruim ao município ou à sociedade. Mas isso é que basta, é que engrandece a gente também. Ninguém é perfeito. Essa questão desse passeio ciclístico, uma iniciativa da Secretaria de Cultura, isso é muito importante. Secretária Gleice, muito eficiente, já trabalhou comigo quando eu fui secretário, então eu sinto a total competência dessa secretária com a sua equipe de trabalho. E eu espero que com esse evento, não seja só primeiro, inúmeros, duas vezes ao mês, pra que cada vez mais o nosso povo se acostume com a bicicleta, não só moto e carro, que é um meio também de fazer seus exercícios. Então, eu creio que a Prefeita Maria Lucimar, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, está fazendo um avanço nessa questão esportiva, nessa questão turística, como agora estamos esperando, outra equipe de bicicleta, pra quê? Pra que a gente possa abrilhantar o nosso município, o nosso Verde Júnior, o nosso veraneio, o futuro, pra melhoria do nosso povo colarense. Porque aqui, daqui a pouco, vai ser servido o café da manhã, o Rui das Brutas, sorteio de uma bicicleta pros colarense que estão participando, não com os visitantes, mas que estão participando aqui com a gente. E um aparato muito grande, uma ambulância, toda a equipe aqui, ordenando, ajudando, vários secretários, assim como vocês estão abrilhantando esse evento, que é da Prefeitura Municipal de Corrada, da Secretaria de Cultura. Agradeço de coração o que vocês estão fazendo pelo nosso município. E sempre que fica essa continuidade desse trabalho, né, vereador, nós precisamos de união. O município, ele precisa de ser unido, ele precisa de união, pra poder fluir, seja no esporte, na cultura. Com certeza. É que eu sempre digo, as divergenças políticas todos têm. Mas se nós unirmos em prol de um objetivo pra engrandecer o município, esquece as divergenças políticas e vamos partir a ajudar. Pra quê? Pra que o município possa crescer de maneira ordenada, que a gente possa estar apoiando essa juventude, esses senhores, essas senhoras. Tô aqui com a camisa, assim, do evento. Mas, gente, é como ainda agora me disseram, é bem, que eu vim de moto. Mas dando apoio pra equipe que está pedalando. E ajudando a Secretaria de Cultura com a sua equipe. É, 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 meu cinegrafista, mostra os 12 quilômetros que ele veio. Olha a bicicleta que ele veio ali, olha, o vereador. São 12 quilômetros. Brincadeira. Vireador, eu sei que você queria ter vindo de bicicleta, mas, né, é uma questão, uma outra questão. Não tá acostumado, né, Leandro? Não tem de bicicleta também. Tá bom. Nosso vereador Vladimir, obrigado, tá bom? É, sempre participando dos eventos da Prefeitura, Municipal de Polares, da Administração Mariana do Simar, né? Com certeza, meu amigo, a gente tá aqui pra somar. Seja a Prefeita Mariana do Simar, seja qual for o seu prefeito, a obrigação do parlamentar é estar dando apoio, dando suporte para que todos os eventos, tudo que tiver de bom pro município, nós estejamos participando, contribuindo, ajudando para que todo mundo saia satisfeito. Isso que é o mais importante. Primeiro a população. A população em primeiro lugar. É eles que têm a ganhar com todos esses eventos, com todas essas participações, política ou não. Porque cada vereador fazendo a sua parte, quem ganha é o povo. Não é nós, políticos. É o povo que tem que ganhar. Porque é o povo que paga o nosso salário. Então nós temos a obrigação de ajudá-los. Obrigado, vereador. Daqui a pouco nós voltamos de novo com mais flash aqui desse evento promovido pela Secretaria Mundial de Altura. De volta aqui na portal, aqui na entrada de Bolares. E essa equipe aqui de meninas ciclistas que vieram pedalando 12 quilômetros, ainda tem fôlego. Ainda tem fôlego pra dançar, né? pra dançar e ainda vão voltar ainda pra colares, né? Pra lá, pra praia do Rio Novo. Vamos lá, meninas. Ainda tem fôlego pra dançar aí. Tamo dançando. Isso, muito bem. Até que é uma boa coisa que tá sendo realizada, é o bom, como é que se diz? O bom entretenimento, né? E nós estamos aqui participando dessa pedalada promovida pela Prefeitura, que é muito bom, principalmente para fazer essa pedalada, pra saúde, né? E pro bem-estar de todos nós. E nós chegamos aqui fazendo nossos shows também, né? Dançando, fazendo a nossa apresentação, como nós já estamos sempre. Ainda tão agitada com o riqueiro de fôlego. É, pedalando faz muito bem pra saúde, tira estresse, a gente fica animada, alegria, felicidade, é tudo de bom. Eu agradeço a Deus por a gente estar aqui com todo esse pico. Vem, participem. Isso faz muito bem. Nós estamos com a idade de 59, 60 anos. Estamos aqui inteiríssima, pedalando, dançando, sorrindo e brincando. Isso que é o ciclismo é o esporte. É verdade, isso é o ciclismo. Isso é vida. É viver, viver, viver. Qualidade de vida, gente. Olha só, pedalaram 12 quilômetros, não é? Vou voltar ainda, mas ainda estão com fôlego pra dançar ainda. É, Conceição, Rosilene e Celina. Rosilene, Conceição e Celina. Que são gêmeas, gente. Pra quem não sabe, são gêmeas. As ciclistas. Chegando aos 60 anos, olha. Chegando aos 60 anos. E só a gente pode estar a idade, da melhor idade chegando aí. Só de eu olhar, eu já estou cansado. Eu não tenho esse fôlego, não. rádio web aqui direto do portal da entrada do município de Polares. Estamos de volta aqui na entrada do portal da entrada do município de Polares. Falar aqui com o diretor do grupo, o responsável da equipe Central Bike, né? Que veio prestigiar lá da Vigia, né? Como é? Saíram cedo, se reuniram, veio todo mundo. Nós se reunimos, é todo mundo no Mando. A partir das 7h30, saem 8h da manhã, e fazem esse percurso, prestigiar esse evento que tem em Polares. E é um prazer grande pedalar todos os fichos aqui da região, não só daqui de Vigia, como em Polares, Belém e outros lugares. É muito, vocês estão de parabéns, e a nossa equipe é essa, Central Bike, em Vigia, vocês estão tudo convidados. e eles vão sempre tão prestigiando, sempre tão vindo aqui em Polares. Nós fizemos a trilha no mês de abril, dia 4 de abril, foi a trilha do Caçado 33, nós saímos do Cacau, fomos pra Coláres, vem todo o retorno, igual tempo do Guajará. Várias equipes veio, Belém, Castanhal, várias equipes veio, São Caetano, e foi uma honra estar com vocês aqui em Polares. É incentivando esse esporte, né? É bom. Muito bom, muito bom pedalar, eu convido todos pegar sua treta, pedalar, pedalar e vira. É isso aí, obrigado João. Esse é o João lá do grupo de Vigia, que chegou agora, né? A gente teve aqui com a gente pela Rádio A Bicolares. 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 Eu sou um braço! Eu sou um braço! Eu sou braço! Rádio Web Colares aqui da sua praia do Rio Novo. Nós vamos entrevistar um dos coordenadores da equipe... O coordenador fundador. E fundador da equipe... Trilhas e Rumos. João? Cláudio Santos. Cláudio, como é que surgiu essa ideia de formar essa equipe? Ela é de 90, né? Como foi? Tem mais de 30 anos. A ideia surgiu de um sono incomum de um grupo de adolescentes da periferia da Pedreira e Belém. Nós ganhamos as bicicletas adolescentes de Natal e começamos a fazer os passeios noturnos. Naquela época, as ruas, a maioria não eram asfaltadas. E assim, adolescente só estudava à noite e ia passear de bike. E surgiu Trilhas e Rumos há 32 anos. E agora, evoluiu, cresceu, está a nível de estado, né? E ciclistas de vários municípios do estado do Pará participam do clube. Nós temos um calendário anual, né? E está começando aqui em Colares um ciclo de cinco etapas. São cinco municípios do estado que foram contemplados. E Colares está sediando a primeira edição, né? A Ilha dos Eteis. E Cláudio, vocês já tiveram em vários municípios então, né? É, mas em Colares é a primeira vez? A gente já veio outras vezes, né? Já viemos outras vezes na ilha. A ilha é uma paixão nossa. Uma coisa linda, diferente. A história do Etei, muito atraente. E nesse momento agora, né? Está sendo o desafio de verão, né? Etapa Colares. E assim, já viemos outras vezes. Ah, tá. Quantos pertence à equipe? Você já tem um grupo mais ou menos? Olha, nos nossos eventos, nós alcançamos mais de 30 mil seguidores nas nossas redes sociais. Instagram, grupo do Facebook. E assim, cada evento são um grupo de pessoas diferentes. Quem não pode ir num, vai estar no outro e vice-versa. Então, o calendário anual são eventos grandes em cada mês. E o público, a gente chega a alcançar cerca de 6 mil ciclistas no evento. Mas quem quiser participar ainda, que não é ciclista ou é ciclista e quer entrar na equipe? Trilhas e rumos não faz acepção de pessoas. Todo mundo é igual. A pessoa que chega na potina, barra forte, chega de cargueira. Tem ciclista que pedala de cargueira. Todos são bem-vindos. E assim, o nosso foco é influenciar a prática do esporte, a qualidade de vida. Tirar aquela pessoa que é fruto do sofá e ali passa o dia na televisão, no WhatsApp. E o nosso foco é esse. Influenciar novos seguidores, novos adeptos, a prática da pedalada. A pedalada, ela traz inúmeros benefícios, tanto físico quanto mental. O físico trabalha trigliceríde, colesterol, ingésimo. Então, mental. Atualmente, o ciclismo, ele é recomendado por médicos que passam a prática da pedalada para tratar a mente. Nós, psiquiatras, têm passado... Ajuda, eu ouvi falar como ajuda na... Quem tem sobra de depressão, síndrome de pânico, né? Uma das nossas grandes satisfações são os testemunhos. Pessoas que chegam conosco e dizem, Cláudio, tem três meses que eu parei de beber. Porque eu tenho que acordar cedo. Na sexta-feira e no sábado, a gente acorda... Sábado e domingo, a gente acorda quatro horas da manhã. Hoje, nós acordamos três horas da manhã. Aí, vai se arrumar, tomar um café. Quatro horas, saímos de casa. Com a concentração para vir pedalando de Belém a São Brás. Belém a Colás. Então... As pessoas, quando se percebem, elas dizem, Cláudio, em três meses, cara, que eu parei de beber. Eu nem sinto falta. Justamente porque eu tenho que dormir cedo. E acordar cedo. E se a pessoa chegar num pedal de ressaca, provavelmente ali vai ter cara branca. Vai ter algum problema físico, né? E pode passar vergonha. Então, com receio, as pessoas começam a se programar, né? Aonde procuram, então, Trilhas e Rumos? Quem quer entrar? Nós temos o grupo, o grupo do Facebook. Equipe de Aventura, Trilhas e Rumos Grupo. Temos o Instagram, Trilhas e Rumos Oficial. E temos cerca de 30 grupos de WhatsApp de ciclistas do Pará todo. Tem ciclistas de outros estados e tem ciclistas até de outros países. O nosso grupo. Obrigado. Esse foi o Cláudio Santos, coordenador, fundador do Trilhas e Rumos. Obrigado, Cláudio. Seja sempre bem-vindo ao nosso município de Colares. Aqui é da sua Rádio Web Colares. A Rádio Web que volta aqui na sua Praia do Novo. Vamos falar com uma equipe de socorrista, né? Equipe de apoio que dá a eventos. O David, né? O David é o instrutor. Eu sou instrutor e diretor no Projeto Socorrista Bruno Santos e também trabalho aqui na empresa Salão de Praia, né? Então, com socorristas que vieram, que eu acho que você forma, né? Isso. É. A gente veio dar o apoio com a nossa equipe de socorrista, moto-socorrista e com ambulância também. Esse projeto, ele é um projeto formado a jovens? Todos os jovens podem procurar? De 18 a 90 anos podem procurar. Como é que faz, David, pra procurar esse projeto, pra saber? É, nós temos um curso chamado Socorrista Bruno Santos, que é em Belém, tá? Nós temos uma página no Facebook, a pessoa pode procurar a página e fazer a inscrição para os cursos que nós temos. E eventos? Vocês são informados, são contactados? Como é que faz pra você estar em algum tipo de outro evento? É, nós cobrimos alguns eventos em Belém, né? E quando outras pessoas veem o projeto, elas nos contratam pra cobrir eventos, como foi o caso aqui. Tá, cobrimos um evento ontem à noite, vamos cobrir hoje um futebol. E quem nos contrata, a gente tá lá pra cobrir os eventos. Pois é, e qual é o número que se liga? Tem um zap, tem... Número? 845454581. 845454581. Então, esse é o David, com a equipe Socorrista, né? Que faz o... tem um projeto. E se você quiser contratar pra fazer, né, David? Você pode ligar pra esse número aí e entrar em contato com o pessoal. Como é o nome da... é Bruno? Não, é Socorrista Bruno Santos, tá? Aí, só procurar o Jefferson Pinheiro. Tá bom. Que é o nosso atual presidente de hoje. Esse foi o David Estrutor, coordenador aqui do projeto Bruno Santos, aqui pela sua rádio web colar. Olha pra ele. Tá. Estamos de volta aqui na sua rádio web colando da praia do Rio Novo, com um dos apoiadores, né, do movimento que teve ciclistas, é, rumo, 13 rumos, né? Um Xande que deu total apoio a promover esse evento junto com a Prefeitura Municipal de Colares. Sim, é verdade. É... Esse convite, veja, tinha sido feito pelo Cláudio, que é o Cláudio Santos que tá fazendo geral com os rumos, há mais ou menos um ano atrás. Até mais. E aí o Cláudio, é, deu uma resistência aí por muita insistência de minha parte. A gente, vamos lá, vamos colocar Colares como rota turística do ciclopedal, cicloturismo. E aí a gente planejamos, né, chegamos junto com a gestão, a pessoa da Maria Lucimar, da Prefeita, e justamente com a secretária, Leice Saraiva, e que abraçou muito a causa, confiou, né, apostou no projeto e hoje eu posso dizer que é uma grande satisfação, Jefferson, trazer esse evento para Colares, que já se tornou agenda anual da gente estar aqui uma vez por um ano, trazendo esse evento. E em cima disso, a gente também tá trazendo a diversidade do ecoturismo, do ciclopedal, aonde você vem pedalando e não trazendo carro em ônibus, uma, 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 é... diminuindo a poluição, vamos dizer assim. Então, Jefferson, eu posso te dizer que isso é de grande avalia para o município e eu posso te garantir que é uma satisfação imensa. Eu não sou filho da terra, mas sou neto da terra. É uma satisfação imensa de trazer esse projeto para Colares. E com toda certeza, por honra e glória do nosso senhor, esse projeto foi grandioso e será muito mais no próximo ano. Então, vamos ter outros eventos e outras datas futuras. Sim, sim. Eu, Xande Monteiro, não estarei só trazendo o pedal, o ciclopedal, mas estarei trazendo a área do futebol, a área do greco-romano, aonde a gente tem parcerias em Belém, na nossa capital, com os esportistas que também estão agregados a esses projetos, de trazer um projeto onde não existe um projeto, onde se tem, a gente agrega mais ainda força e que Colares, por sinal, é um seleto, um seleto local de atletas. Eu tive, sendo sabedor, que teve uma atleta que foi campeã, campeã brasileira de Jiu Jitsu, né? E eu dou meus parabéns, não conheço a pessoa, mas eu quero ter a satisfação também de conhecer essa pessoa. E aí, é dessa forma que a gente trabalha, a gente está trazendo os Bacolares que, como Volta a Repetir, é uma terra que tem paixão e, com certeza, Jair Fissão, eu posso dizer que depender aqui de Xande Monteiro, trazer esses projetos maravilhosos para a nossa cidade. É, teve seu apoio também no brinde lá, né, foi o seu, da bicicleta, então é isso, é trabalhando com parcerias, tentando na pessoa física, mas eu posso dizer que também a iniciativa privada, ela trabalhando, sendo unida com o município, ela pode vir e fazer esse tipo de trabalho. Sim, sim, a gente não pode esquecer que tivemos diversos parceiros diretamente e indiretamente, né? Então, Jefferson, eu não posso deixar de parabenizar esses nossos parceiros. Eu não vou citar nomes porque são vários, são muitos, né? Eu serei leviano de comentar um e deixar de esquecer o resto, né? Então, essas parcerias eu quero agradecer e vou agradecer de um por um porque, como eu falo, acreditaram no projeto e esse projeto veio abrir portas para o nosso turismo aqui de Colares, terra do ET, terra dos ETs, onde muita gente não conhecia e até fui parabenizado por isso. Eu não sabia como era assim, eu não sabia, poxa, eu já vim mais vezes para cá, gostei e tal, a travessia. Então, isso aí é até pedir o espaço para a nossa prefeita de agradecer pessoalmente ela porque foi uma pessoa de grande avalia nesse projeto. Eu posso te dizer que a nossa prefeita Maria Sumar, ela está fazendo um trabalho ótimo, ela está confiando na própria gestão e justamente nas parcerias com que ela vem promovendo junto à cidade. Obrigado, Xande. Esse é o seu Xande, né? Xande, obrigado mesmo. Sempre seja bem-vindo no nosso município. Nossa rádio é aqui do Colares, foi fundada pelo Guilherme. Estive lá na fundação no começo também desse empreendimento nosso lá. Teve outros parceiros, outros já saíram, mas também você pode contar com a rádio web Colares, né? Quando quiser divulgar o seu trabalho, divulgar os seus projetos, tá? As portas estão abertas da rádio web para você também. Eu agradeço muito e quero agradecer também você que é a rádio web, na pessoa do meu amigo Guilherme, do Siqueira, que também é um amigo que eu já tenho de longas datas aí. E agradeço muito mais essa oportunidade, essa porta aberta que hoje a rádio web Colares nos dá, né? De estar divulgando nossos trabalhos, nossos projetos e com certeza eu posso dizer, rádio web não fica só na web. Obrigado, Xande. Obrigado, Xande. Um bom retorno. Sucesso, tá? Obrigado. Esse foi o plano dos coordenadores do passeio ciclístico que teve, né? O seu Xande aqui com a gente falando pela sua rádio web Colares. É incrível, velho. Quer dar uma palavra, companheiro? Vamos ver. Companheiro Cláudio, responsável da trilhas e rumos que estava querendo que eu trouxesse a bicicleta no ônibus. Sacanagem. Vamos lá, meu companheiro. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? A cada um aqui presente. Povo bonito de Colares. E esse evento é um evento a nível de estado. Vão ser cinco municípios contemplados. E o primeiro foi a Ilha de Colares. Que satisfação. É um evento que divulga o local, né? Incentiva as pessoas a prática do esporte, a qualidade de vida. E a fomenta o turismo. Muitas famílias não puderam vir. Muitos ciclistas porque é dia dos namorados. Mas a cidade foi divulgada a nível de estado. E isso pra nós é uma satisfação. As pessoas com vontade de vir, mas muitos não puderam por causa do dia dos namorados, né? E pra gente é uma satisfação, né? Foi escolhida a cidade de Colar e nosso amigo Alexandre aqui. Que é daqui, são familiares dele, né? Chegou com a gente e disse, Cláudio, a primeira edição a gente vai levar pra Ilha. Eram cinco municípios pra decidir pra onde vai. E nosso amigo puxou pra Ilha de Colares e conhecer a prefeita que a gente só ouve falar. Que satisfação, Cláudio. Quero dizer pra vocês que esse grupo, ele pertence, ele existe desde 1990. Já viemos por muitas vezes aqui na Ilha. E hoje, né? Eu acho que superou todos. Tá lindo, brilho, tá tudo combinando. Um monte de gente bonita. E agradecer o apoio da secretaria, apoio da prefeita. Muito obrigado a todos. Trilhas e rumos trazendo o desafio de verão pra Ilha de Colares. Obrigado nosso amigo Cláudio, um dos coordenadores. Deixa eu ver aqui o nome, mano. Trilhas e rumos, pedal da virada, não é isso? Vamos absorver? Trilhas e rumos. Cláudio, a nossa prefeita tá dando a entrevista. Ela que vai puxar e vai meter a mão aqui. E a gente vai ver quem... O pessoal da TV que tá aqui com a gente. Muito obrigado. O pessoal da assistência de comunicação também. Da prefeitura de Colares. Nosso amigo Windel. Eu estou também aqui. Thiago. Tem muito mais pra vocês trazer aqui. Essa alegria pra esse povo aqui. Parece que esse mesmo povo do Cicoláres. Com certeza, né? Que o Cicoláres é o OIT, né? A fama da cidade do Cicoláres é o OIT. É mais ouro que realmente a situação, né? Aquele cidade do Cicoláres é mais ouro. Então, com isso daí, tá espalhado o mundo inteiro, né? E também, com isso daí, a gente tá querendo agora divulgar mais. E a gente quer fazer mais algo pra que seja mais, apareça mais, seja mais divulgado. O nosso princípio, né? Trazer mais os municípios pra conhecer os municípios. E vamos então para o sorteio. Minha prefeita, o pessoal da Salud Prime com a gente. Agora, minha prefeita, a senhora coloca a mão aí. E escolhe socorristos. Todos eles são do Cicoláres. Chegaram aqui, parceiro nosso, gente nossa. Vamos ver quem foi o ganhador. Aqui tem duas, parece, né? Ou não, só um. Número 39. Quem tem o número 39? Vem lá, Gleice. Regina tá aqui, ó. Regina Cardini Paixão. Regina Cardini Paixão. Cadê a Regina? Cadê a Regina Cardini Paixão? Não veio? Tirar o outro. Tirar o outro. Se não veio... É... Perdeu, perdeu, né? Era pra estar aqui. Então, bora lá. Vamos ao próximo. Minha prefeita tirando aqui. Número 40. O alvo próximo. Quem não veio... Né? É... Isso. Número 7. Mar. Maria do Rosário. Maria do Rosário... A Rosinha. É... entre o pessoal que participou do ciclismo, tá? Então a gente vai puxar o outro, tá Rosinha? A gente pede a tua compreensão. Vamos lá! Vamos pro próximo! Cinco! Número cinco! Mas ela pedalou, né? Funcionária, mas pedalou? Pedalou. Tá bom então. E aí a gente entrega... Ela se salvou porque ela pedalou. Porque também é funcionária, né? O centro era o pessoal do ciclismo, mas ela participou. Bora lá! Nossa prefeita vai entregar pras mãos dela aqui a bicicleta. O patrocinador da bicicleta é o Xande Monteiro. Olha aqui, por uma colares melhor. Xande, queres falar alguma coisa? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, futuro ciclistas. Boa tarde, minha prefeita, Maria Lucimar. Também quero agradecer também a oportunidade de agradecer a minha amiga Leise, que nos abriu essa porta aí. E, primeiramente, quero agradecer muito a Deus por ter dado essa oportunidade. E, segundo também, ao Trilhas e Rumos, ao Claudio, na pessoa do Claudio, né? Que, com muita satisfação, trouxe o evento pra cá pela primeira vez, que entrou na rota de cinco municípios, que foi a primeira rota a ser contemplada. E eu posso prometer pra vocês que essa é a primeira. Mas as próximas que virão, minha prefeita, com certeza vão ser melhores, tá? Hoje, a gente está com a oportunidade de ter uma premiação. Nós que saímos na próxima. Tem três, quatro, cinco. E isso aí é um esforço concentrado da Secretaria de Turismo, de Lazer, da Prefeita Maria Lucimar e também da comunidade Clarence. Onde eu tenho muito orgulho de levar esse nome pra fora do município. E esbanjar dizer que esse município é um município abençoado, uma igreja encantada e encantadora. O que depender aqui do seu amigo, Xande Monteiro, o Lazio vai ser uma rota turística muito bem conceituada, tá, pessoal? Só tenho que agradecer também a todos os pessoal aqui que participaram do nosso evento. Foi grandioso, foi. Vai ser melhor nos próximos eventos, tá, Prefeita? Eu queria lhe agradecer e dar esse abraço aqui. Você foi uma pessoa muito especial nesse momento. Olha, agora a nossa Prefeita entrega nas mãos da nossa ciclista, Cleo, né? Uma salva de palmas, gente! Recebendo a nossa Prefeita, com apoio do Xande Monteiro, a nossa bicicleta zero bala, mano. Tá pensando que quase eu vinha de Belém ontem com ela, pedala. Só que eu ia morrer no meio da estrada, enfim. E bora lá! Muito obrigado! Secretaria de Cultura, Prefeitura Municipal de Colares. E agora ela tem que dar uma volta pra te ver se é boa essa bicicleta bem aí. Segue aqui a programação com música. Muito obrigado, minha Prefeita. Muito obrigado, Xande. Xande, fale. Pessoal, rapidinho, uma atençãozinha aqui. Eu também não posso deixar de me lembrar. Isso aí é de suma importância pra mim. Me lembrar da minha mãe que tá fazendo hoje aniversário. Eu queria pedir pra vocês um parabéns pra minha mãe, que é uma homenagem diretamente que eu posso pedir pra ela. Minha mãe, por gentileza, vim aqui, vim aqui. Já pensou o que é vim de Belém? A Ângela, minha mãe, a Ângela. Já pensou o que é vim de Belém pegar esses parabéns aqui pra lá e... Olá, pessoal, comigo! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Ângela! Com quem será, com quem será, com quem será que a Ângela vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se o Xande vai gostar. Pessoal, obrigado, muito obrigado. Pessoal do ciclismo, toda a galera pra fazer uma foto oficial. Leonice quer falar alguma coisa, minha querida? Eu vou segurar pra Tito, pode vir aqui. Prolice. Bom dia! Está desde cedo aqui, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? E quero agradecer a nossa prefeita, Maria Lucimar, pela iniciativa, a nossa secretária de Cultura, Gleice Saraiva, que colares têm referência em vários esportes. E agora, também, no ciclismo. Então, a gente que já pratica isso já há algum tempo, e é uma satisfação muito grande, é um... sei lá, é uma coisa assim que mexe com a gente, né? Basta dar a primeira pedalada pra você não desistir, pra você continuar. Então, eu convido a todos, aqueles e aquelas que ainda não pedalam, gente, venham, venham praticar, porque colares futuramente será referência no pedal, tá bom? Eu muito obrigada, obrigada a todos mesmo aqui presentes. Obrigada, prefeita, obrigado, Gleice, obrigado, colares. Obrigado, Xande. Obrigada, Adriano, por estar patrocinando esse evento. E tem muita coisa boa dentro da área do desporto pra colares, tá bom? Obrigada. Obrigado, nossa amiga Cleo, ganhadora da bicicleta. Obrigado a você, Cleo. Rádio Web, aqui da sua praia do Rio Novo, falando com a prefeita Maria Lucimar, né? Prefeita, boa tarde, um evento de sucesso, um evento promovido com o apoio da prefeitura. Com certeza, né, esses ciclistas que vieram pra cá pela primeira vez, né, é uma parceria com a prefeitura de colares, e é isso que nós queremos, né, tudo que for de bom pra vir pro nosso município nós vamos estar apoiando, e é cultura, e estamos resgatando a nossa cultura. Nossos artistas da terra temos aqui o boi, temos aqui a esquadrilha, temos o carimbom, e outras e outras coisas, né? Então a gente tá muito feliz, né, de ver esse movimento aqui, né, hoje aqui na praia de colares, e saber que é um movimento que tá resgatando nossa cultura, tá alegrando o nosso povo, enfim, é muito bom, é muito satisfatório, pra mim é uma alegria sem fim. Obrigado, prefeita, sucesso, sempre apoiando os eventos da prefeitura. Da sua Rádio Web Colares, Jefferson Souza. Essa é a sua rádio. Rádio Web Colares. Rádio Web Colares. Rádio Web Colares. Rádio Web Colares.